Renato, você agora está oficialmente livre para assumir a coordenação do PAC no Piauí. Está previsto para quando e quais os primeiros passos? Na realidade nós já assumimos informalmente, o governador nos convidou segunda-feira passada e desde então nós estamos trabalhando incansadamente sobre o PAC no Piauí. Nós devemos, nosso decreto deve sair dentro de terça-semana, no começo da próxima semana, então de fato nós iremos assumir em junho, em junho nós estaremos legalmente, através do decreto, como coordenador do PAC no estado do Piauí. Isso é um convite que nos orgulha muito, não orgulha muito só a mim, eu acho que tem que orgulhar a cidade de Paraíba, de ter um cargo hoje, que era o cargo que o nosso vice-governador, ex-vice-governador e hoje o governador do estado assumiu durante quatro anos, né, da importância das obras que são do PAC no estado do Piauí e principalmente na região norte, principalmente aqui na cidade de Paraíba. Quantas obras existem aqui em Paraíba que nós podemos, nessa posição, efetivamente dar agilidade, né, dar o dinamismo necessário que a cidade de Paraíba pretende com essas obras do PAC no Piauí. A possibilidade de incrementar, por exemplo, o tabuleiro litorâneo, alguma meta nesse sentido? Carlos, saiu agora, né, o PAC 2, né, e o PAC 2 nós já estamos trabalhando para ver as necessidades, né, e colocar no PAC 2 efetivamente obras estruturantes, obras grandes como foi inicial, certo, inclusive da continuidade à parte de água e esgoto da cidade de Paraíba. Inclusive, uma das coisas que nós estamos reunindo segunda-feira com a GESPISA, que não estava nem no PAC 1, nem estava previsto, que é a questão da infraestrutura de água e esgoto para a ZPE. Imagine você que quando chegassem as empresas aqui, não teria a parte de água e esgoto. Isso aí é uma necessidade efetiva que eu me comprometo com a cidade de Paraíba, um comprometo com a estrutura da ZPE, de colocar no PAC 2, que a partir do próximo ano, a nossa ZPE, quando vier a ter indústrias a se instalarem, já ter a parte de infraestrutura básica necessária da parte de água e esgoto. Também, uma coisa mais do que necessária, efetivamente, nós vamos colocar, que é a questão da parte de ferrovia, de áudas para cá. Isso, discutivelmente, nós vamos colocar no PAC 2. e dar o dinamismo que é energidor do porto, dar o dinamismo do tabuleiro de torano, que já está, para o meio de torano.